Oi meninas, rapazes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, a gente são aproximadamente 6h40, faz uns 20 minutinhos que a gente chegou do trabalho. E como vocês viram no título, a pessoa aqui tá com uma semana assim, sem limpar, sem organizar, enfim, sem fazer nada em casa. Gente, aproximadamente uns 8 a 9 dias atrás, eu passei por um susto grande. Um verdadeiro baque, algo que me tirou totalmente o foco, fiquei sem energia e acabei não fazendo nada mesmo em casa. No final do vídeo eu falo pra vocês o que é que houve, tá? O qual o motivo que me deixou assim. E assim, eu quero iniciar essa limpeza e organização hoje, na sexta-feira, pro sábado, que é amanhã a minha folga não ficar tão puxada. Então hoje eu vou fazer tudo que der pra fazer. Acredito que não vai dar pra fazer tudo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá nessa casa. Gente, pelo amor de Deus, não se assustem, tá? Promete que fica aqui comigo durante todo esse vídeo sem pular? Posso confiar? Bora lá então. Pois é, meus amores, nem tudo são flores. Começar aqui pelo quartinho da bagunça, o nome já diz tudo. Olha isso, né? Vou ter que guardar, olha, tudo que tá solto, tudo que tá jogado. Aqui, gente, olha, eu fui tirando algumas roupas e fui jogando, não dobrei. Olha só o tapete aqui, olha. Gustavo deixou essa caixa com os desenhos dele aqui, uma calça jogada ali. Gente, ele estourando bolinha, que tá estressado. É, meu filho? Tá estressado, vai pescar, querido. O quê? Eu tô ouvindo comprar mais tarde, ó. Pra mim comprar? Sim, rapaz. Pensei que era tu que ia fazer uma receitinha pra gente. Olha aqui, gente, a situação do meu painel. Tá vendo? Esse perfume aqui a gente comprou esses dias e aqui ficou. Tá? Tenho que organizar tudo aqui. Ele voltou, né, ali? Ele voltou, eu sei o que é que é. Aí aqui, olha, Gustavo tirou esse blusão, jogou aqui. Gente, filho adolescente é complicado, né? A cama, Janderli, dá licença, doutor. Janderli levantou por último e olha como que ele deixou. Comprei esses produtinhos aqui pela internet, gente. Na verdade, é um shampoo e um condicionador e uma máscara da Eudora. Eu amo, tô amando esses produtos. Tô revezando com aqueles da Ox, que eu tenho aqui em casa. São os dois preferidos do momento, tá? Banheiro, ó. E dá até medo. Mas se bem que tá limpinho assim, né, gente? Mais ou menos. Vou dar uma limpeza bem bacana nele também. Olha, gente, tô mostrando tudo na real. Gustavo tava sozinho aqui em casa. Olha isso. Tá vendo? Olha, gente. Olha a cor desse pano de chão. Ó, as panelas que eu limpei, né? Acabaram ficando aqui do último vídeo. É como eu falei pra vocês. Gente, eu tô... No final do vídeo vocês vão me entender e vão me dar razão por que que eu fiquei assim. Olha o fogão. Gente, ele fez uma torta ontem pra janta e deixou o fogão nessa situação. Tá vendo, meninas? Homem é complicado, né? Olha isso. Olha, gente. As plantinhas eu acabei deixando aqui de manhã pra tomar um sol e aqui elas ficaram. Temos que trocar, né? Colocar no vazinho. Tanto essa aqui quanto essas pequenininhas aqui. Tá? Mas olha que bagunça, gente. Pouquinha louça, mas é bagunça total, né? A lavanderia nem se fala. Olha, roupa solta por tudo que é canto. Tenho que separar roupa. Quero adiantar muita coisa hoje pra amanhã não ficar muito corrido pra mim. Beleza? E assim, meninas, eu vou começar na organização. Vou colocar todas as coisas que estão fora do lugar nos seus devidos lugares. E assim, meninas, eu vou começar na organização. 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 O que é isso? 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 O que é isso?